Para longe se foi E me deixou Porque abandonou Os braços do Pai Não era para ser Tão humilhado As portas se fecharam Para você Te amo, filho meu Estou aqui Filho querido Tenho saudade de você De braços abertos Estou a te esperar Filho querido Não desisti de você Volta correndo Eu quero Te abraçar Filho querido Tenho saudade Tenho saudade de você De braços abertos Estou a te esperar Filho querido Não desisti Não desisti De você Volta correndo Eu quero Te abraçar Para onde tu for Não te deixarei Tu és meu Paguei alto preço Preço de sangue Filho querido Filho querido Filho querido Tenho saudade Filho querido